Agora, o que não pode é você sonhar e não saber como é que você faz pra realizar. Porque sonhar pra sonhar, não pode. Você tem que ter um planejamento pra que você possa realizar esse sonho. Como é o caso dela. Tiesca! Gente, aplausos pra ela. Reginaldo! Presta atenção. Quem lembra dessa matéria? Coloca imagens pra mim aí. Do The Vrychef. Olha, fomos pra lá gravar duas etapas desse concurso que revela um novo talento na cozinha, um novo chefe de cozinha. E na grande final, ela foi a vencedora aqui no Piauí e foi representar o Brasil nesse super campeonato nacional. Uma mulher guerreira, Tiesca Veloso, estudante do curso de gastronomia. Ela foi a grande vencedora representando o Piauí. Ela ganhou o concurso nacionalmente que aconteceu em Boa Viagem no Recife. Não foi isso, Tiesca? Seja bem-vinda. Junto com ela, a gente está recebendo também a Larice Carvalho e também a Berenice Silva. Uma supervisora de admissões e a outra orientadora educacional fazem parte do grupo The Vrychef. Sejam bem-vindas também aos nossos estúdios. Nós vamos falar justamente sobre sonhos atrelados a esse ensino educacional que proporciona isso pra você. Através da sua formação, você pode realmente quebrar várias barreiras. E foi isso que você fez, não é, Tiesca? Vê se eu estou certa ou se eu estou errada. Você está em que período? No primeiro período. No primeiro período. Então, de acordo com as estatísticas, você não seria a preferida. Nem o povo preferida. Nem na etapa regional, nem na etapa nacional. Nem mesmo na primeira, digamos de passagem. Caramba! Seria tipo, ah, ela está indo pra se divertir. E aí, mas você foi, acreditou, focou e conseguiu. Tudo baseado em muito estudo. Gente, está aqui o troféu campeã nacional do The Vrychef. Fiquei toda feliz, porque inclusive a nossa matéria rodou lá, não é, na final nacional. Eu soube que foi super elogiada. Fazendo referência a cada estado. Foi mostrando, aos poucos, a trajetória de cada candidato até chegar ali no dia da final. Está vendo? Que maravilha. Fiquei muito feliz aproveitar e mandar um abraço pra toda a equipe da The Vrychef. FACIDI. Eu sou muito feliz com essa parceria que tem esse sobrenome internacional, mas que é feito por pessoas daqui que dão sangue. E você foi lá e mostrou a que veio. Lembra que a gente conversou e eu te disse, mulher, tu vai e tu ganha. Pé quente demais, Raquel. E ela ganhou, gente. Eu quero mais aplausos aqui pra Tiesca. Agora me conta, qual foi o prato que você serviu lá na final? Então, lá na hora, cada um tinha uma caixa surpresa. A caixa surpresa era composta de elementos, era, tipo, surpresa. Tinha legumes, tinha carboidratos, proteínas. Então vocês não sabiam o que iam fazer? Antecipadamente, ninguém sabia de nada. Caramba. Lá no momento que você chegava pra cozinhar, você abria essa caixa surpresa e você viu o que tinha na caixa. Na caixa de todos os seis concorrentes, tinha um filé suíno, um filé mignon suíno, tinham vários legumes, tinha banana da terra, que foi o meu purê, que eu fiz um purê de banana da terra. Ai, Tiesca, você vai ter que fazer pra mim depois do purê. Tinha farinha de mandioca, tinha biscoito creme craque. Eita caramba! E diante desses ingredientes, a gente tinha que bolar um cardápio de um prato quente pra servir e a montagem teria que ser na frente dos jurados. E eu li a respeito aqui do seu prato, um dos chefes jurados disse o seguinte, o prato vencedor, além do sabor, tinha ousadia e criatividade, por isso conseguiu se destacar dos demais. O que que você fez, afinal? Eu fiz uma redução de vinho, meu molho era redução de vinho, com abacaxi. Que eu trouxe, eu trouxe o cítrico pra carne de porco, que é uma carne bem difícil de ser trabalhada. Mas diante dos ingredientes, eu bolei um cardápio bem quarente. E com creme craque, você fez o quê? Nada, deixei ele na caixa. Você não usou? Não, creme craque só dá pra comer com manteiga. Mas não tem aquela farinha de creme craque na boa? Ou então com goiabada. Ah, com goiabada, com queijo. Ou então pra fazer uma empanada. Mas eu não ia empanar uma carne de porco. Ai, mulher, nem almocei hoje, aí você me veio me falar tudo, eita, meu Deus do céu. Até o creme craque eu tava querendo agora nesse momento. Mas eu sei que se o desafio fosse com esse biscoito, eu tenho certeza que você também ia arrasar. E aí, pra acompanhar, eu fiz um purê de batata, não, de banana da terra com coentro. Ai, que delícia. Um pouquinho de páprica picante só pra dar um real. Tá, mas quando você tava lá preparando, porque assim, você tava concorrendo com os melhores também do restante do Brasil, de outros estados. Lá na hora tem a questão da concorrência, o tempo e o nervosismo. Qual foi o seu aliado e qual foi o seu vilão? O meu aliado foi o conhecimento. Tudo que é feito em baseado no conhecimento, você consegue caminhar bem mais seguro. O vilão foi o tempo. Você ficou muito ansioso, procurando saber se o tempo tá perto. Você parou pra olhar pro outro que tava perto ou não? Não, sempre tinha um monitor falando quanto tempo faltava pra você entregar seu prato. Você fez no tempinho certo? Fiz, fiz, fiz. Eu fiz bem adiantada. Deu tudo certo. E quando você recebeu esse resultado, o que passou na sua cabeça? Por que que eu tô perguntando isso? Porque a Tiesca é maquiadora também. E aí, você tá fazendo o... você tá se desafiando. Você tá realizando um sonho também. Sim, sim, com certeza. E hoje a gente tá falando justamente de realização de sonhos. Não é? Sim. O que que passou na sua cabeça quando você recebeu esse resultado? Ai, uma gratificação. Uma credibilidade emocional muito grande. É muito bom você tá satisfeito com si mesmo. É muito bom você buscar e achar. Você buscar, 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 acreditar naquilo que você quer. Acreditar no seu sonho. E aí por diante, só ir monobrando com muito amor, afeto. Sempre dá certo. Tá vendo? Então, parabéns. Obrigada. Piauí está muito orgulhoso de você. Você deve estar sentindo também o carinho das pessoas. Nos representou lindamente. Parabenizar também a DeVry Fascist. Que faz a diferença também na vida desses alunos. Através dos incentivos. Porque não é professores. A gente sabe que existem mil opções de programas e de experiências que irão agregar a sua graduação ou pós-graduação dentro da DeVry Fascist. Mas a gente sabe que muitos deles ficam meio acanhados. Não imaginam que podem chegar tão longe. Ela acreditou, foi ousada, foi lá, conseguiu. Mas existem vários outros programas que inclusive a gente quer pontuar aqui com a Larice e com a Berenice. Sejam bem-vindas. Obrigada. Olha, além do curso de gastronomia, em todos os cursos da DeVry, você vai ter algo de diferente, né? De forma específica para cada curso e de forma geral para todos os cursos. Como, por exemplo, as bolsas de intercâmbio. O que é que pode falar sobre as bolsas de intercâmbio? Já que hoje também a gente está falando sobre sonhos e viagens, não é? É você conseguir atrelar conhecimento em uma experiência única. Bem, a FACID gosta exatamente disso. De ajudar os nossos alunos a realizar os sonhos. Como experiência de intercâmbio, a gente pode citar o Acadêmica Award. Que é um prêmio onde os nossos melhores alunos ganham uma viagem inteiramente gratuita para uma das nossas unidades no exterior. Eu tive a oportunidade e o prazer de ser premiada no ano de 2015. Então, eu passei 15 dias na Califórnia com tudo pago pela instituição. Olha aí! Foi minha primeira viagem internacional, a realização do meu maior sonho, que foi possibilitado através da minha faculdade. Hoje sou supervisora de admissões, mas também sou egressa da FACID. Fantástico isso! Porque ninguém melhor do que você para incentivar e mostrar que é possível. Exatamente! E é muito simples de você conseguir realizar esse sonho. Hoje na FACID, basta que o aluno tenha, a partir de 40% do curso, entre 40% e 90% do curso, que tenha uma habilidade como inglês. Que a FACID também proporciona isso através dos nossos cursos de inglês, bem subsidiados, um valor bem abaixo do mercado. Programas sociais, que são o que não faltam também na instituição, e atividades acadêmicas. Atendendo a esses critérios, o aluno pode fazer sua inscrição, sempre tem um edital, provavelmente vai ser lançado no próximo mês, geralmente é no mês de dezembro. E aí o aluno se candidata e vai participando de algumas etapas. A primeira etapa é uma prova prática, uma prova escrita, a segunda uma prova oral, e ao final ele tem uma análise da sua nota geral acadêmica. Feito isso, ele já recebe a premiação, já recebe todas as informações, orientações de viagem, orientações até do que levar na mala, de acordo com o clima das cidades. E o mais legal é que a gente pode conhecer empresas parceiras. No meu caso, a gente foi visitar a Google, Facebook, tivemos intercâmbios com outras empresas parceiras. Tem uma feira que é um campeonato, que a gente precisa montar um programa e apresentar para professores as maiores faculdades internacionais. Então, tudo isso bem acessível, tudo de graça, que a instituição proporciona para o nosso aluno. Além disso, temos vários outros programas, não é, Brinice? Sim, como o Semestre Abroad, a Bolsa Top Espanha e a Ibero-Americana também, que também faz parte dos nossos intercâmbios. O aluno vai estudar fora do Brasil, pagando o mesmo valor que ele paga aqui. Caramba, gente, impressionante. Eu estou aqui com detalhes, porque a medida sempre... Assim, já é uma parceria de anos, mas eu sempre estou me surpreendendo com a atualização e até de programas que já estavam lá, mas que a gente nem se atenta, porque é tanta oportunidade. Esse programa Top Espanha tem uma parceria com o banco, que é o Santander, com as universidades. E as inscrições acontecem normalmente no mês de março e maio, para que eles possam viajar em julho. E aí você pode estudar na Espanha, em Salamanca, na Espanha. É isso? Exatamente. Caramba, olha aí. Tudo subsidiado pelo banco, pelo Santander. Olha aí, tem um programa aí, Ibero-Americanas, que você pode ir para Argentina, Colômbia, Chile, Espanha, Peru, Portugal, México e Uruguai. Cara, que legal, que incrível. E o que é o English Pro? O English Pro é o nosso curso de inglês subsidiado, que a gente oferece para o nosso aluno, com o preço bem abaixo do mercado, o material do e-book, um dos melhores a nível de inglês, a nível de mundo. Então não tem desculpas, essa desculpinha de que não sabe falar línguas, lá a gente resolve tudo. E também não temos a desculpa do tempo, porque o English Pro hoje tem a modalidade online e também on-site. Então quem prefere fazer de casa, do celular, tem um aplicativo para celular. Então ele é bem intenso também. Então as aulas estão lá também, tem aulas ao vivo. Você pode fazer chat com outras pessoas de outros estados, até com professores internacionais também. Então não temos desculpa. Tá vendo, gente? Agora, Tjesca, qual é o seu próximo passo? Quer fazer prato aonde agora? Porque Brasil, você já terminou ali. Próximo passo é estudo. Muito bem. Começou do primeiro período. Agora é estudo. Para adquirir novos conhecimentos, dominar técnicas e aí crescer. Mas você imagina ser uma chefe de cozinha? Eu gosto de sonhar grande, ser uma chefe de cozinha reconhecida no mundo, no Brasil. Claro, claro, claro. Dentro também do curso de vocês, tem muito dessa experiência cultural, porque a gastronomia, a culinária, ela proporciona isso, esse contato cultural com outros países, a partir do momento que um pouco da cultura também está ali nessa área. Sim, não só com outros países, mas também com a nossa cultura local. Verdade. Nosso estado é tão rico, é muito rico em cultura, que às vezes o próprio, a própria pessoa de dentro não sabe. E é muito interessante você saber de tudo que o nosso estado proporciona. É, eu acho que foi isso que também chamou a atenção, né? Você também ter carregado essa bandeira, você ter ido para lá. Sim, sim, sempre carregar nossas origens. Perfeito. Muito importante. É, porque é uma das frases que eu gosto de dizer, para você ser mundial, você tem que primeiro ser você mesmo. Não é? Então é isso. Muito obrigada. E olha, todo mundo convidado também a dizer olá a um mundo novo. Pode acessar o site facit.edu.br. que tem todos os detalhes desse Grupo Educacional Internacional. Quem eu sou hoje? Quem eu quero ser amanhã? Isso é algo que sigo buscando todos os dias. Explorando, testando e reinventando. Porque o mundo está de portas abertas para mim. Me convidando a experimentar. Eu enxergo o mundo de um jeito diferente. Eu quero qualidade, experiência e suporte para ir além. Eu quero um padrão internacional. Por isso eu sou De Vrij. Eu sou De Vrij. E eu sou De Vrij. Diga você também olá ao mundo novo. De Vrij. Mais de 85 anos de qualidade internacional. Tá aí, eu quero mandar um beijo.